Aciona as doida pra loucura, que é dia de surtação Cenas inacreditáveis no beco do serrão Cenas inacreditáveis no beco do serrão Uma vai mamar geral e a amiga vai vigiar Se lombra só a suvia pra sua amiga disfarçar Se lombra só a suvia pra sua amiga disfarçar Dá pro Gustavo Martim, depois tu deixa tua colega Dá pro Gomes BH, depois tu deixa tua colega Toma, toma, toma pirocada, dentro do beco da serra Toma, toma pirocada, dá pro Gustavo Martim Toma, 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 que os cria não amarela Toma pirocada, dentro do beco da serra Toma pirocada, dentro do beco da serra Toma, 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 que os cria não amarela Toma pirocada, dentro do beco da serra Tá com o Gustavo Martins, depois tu deixa tua colega Toma, 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 toma Ela passa no baile jogando pra mim, eu de pente alongado Portando radinha, sacola rodando, glock pro alto Fumando um scan com esquizado e bucanas No beco da serra tu cala a boca e me mama No beco da serra tu cala a boca e me mama No beco da serra tu cala a boca e me mama No beco da serra eu como tatia com a sua amiga Vigia depois da vez dela Tu toma na tcheca, tu toma na tcheca Toma na bucetinha, toma você e sua colega Tu toma na tcheca, tu toma na tcheca Toma na bucetinha, toma você e sua colega Tu toma na tcheca, tu toma na tcheca Toma na bucetinha, toma você e sua colega Tu toma na tcheca, tu toma na tcheca Toma na bucetinha, toma você e sua colega DJ Gustavo Martins